Bom, e continuando nesse assunto, será que esse reajuste das multas vai influenciar aí no comportamento dos motoristas? O repórter Rubens Nakato está ao vivo em Presidente Prudente junto com o especialista em trânsito que vai responder isso pra gente. Bom dia, Nakato. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. É como a gente viu na reportagem aí da Michelle Bacelar, realmente, né? Valores mais caros, o caráter mudando das multas, pode ser que realmente isso funcione pra que o motorista tenha mais cuidado ao volante. Eu tô aqui com o Félix, que é especialista no assunto. Félix, você acredita que isso vai influenciar realmente no comportamento do motorista? Bom dia. Bom dia. É, realmente, né? Assim como foi instituído o Código de Trânsito Brasileiro, a lei seca, deu resultado no início, né? E é isso que nós esperamos agora com a implantação desses novos valores. Agora, isso realmente, você acredita que somente punição, isso funciona também? Não, isso vai ajudar, né? Nós precisamos incentivar mais aí essas campanhas educativas de trânsito, mas precisamos inserir na grade curricular a educação, a educação de trânsito, né? Esperamos aí que no ensino fundamental, no ensino médio, seja colocado, apesar de já existir no ensino fundamental, mas isso só tá no papel, isso precisa ser colocado em prática. Você falou essa questão de educação, né, Félix? Você trabalha com isso para a gente poder detalhar o que você mais vê de dificuldade que as pessoas têm para realmente entender que é perigoso usar o celular ao volante, deixar de usar o cinto, excesso de velocidade, álcool, enfim. O que precisa fazer realmente para que as pessoas se conscientizem? Bom, é aquilo que a gente tá sempre batendo em sala de aula, né? É a educação. Nós precisamos mudar o nosso comportamento, se conscientizar, né? Tanto é que agora com essa nova lei, tem umas punições, por exemplo, no crime de trânsito, que você, em vez de ficar preso, você vai fazer um trabalho comunitário, ou seja, participar aí no pronto-socorro, nessas casas de recuperação aí das pessoas que sofreram acidente de trânsito. Então, tudo isso vem ajudar para que nós ou mudamos o nosso comportamento ou nós vamos mexer no nosso bolso. Vamos mexer também no nosso orçamento, no nosso orçamento familiar, né? Tudo isso, com essa recessão que nós estamos passando, nós vamos pagar um preço alto. Tá certo, Félix. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. É, realmente, mudança de consciência respeito às leis de trânsito. Como o Félix disse, a palavra é educação. Jéssica. Exatamente, Nakato. Tem que ter essa educação, essa conscientização, porque agora vai pesar e muito no bolso, né? Então, se cometer algum tipo de infração, vai ter que arcar com as consequências. Muito obrigada pelas informações, viu?